Olá, nós somos as Amigas Corretoras, eu sou a Natácia, eu sou a Regiane e nós agora vamos falar para vocês um apanhadão de um monte de questões, questionamentos que recebemos ao longo da temporada dos nossos telespectadores. São várias perguntas, não vamos ter tempo suficiente para responder tudo aqui, mas depois segue lá nas redes sociais. É melhor investir em imóveis residenciais ou comerciais? O imóvel residencial ele tem um perfil de contrato, lei do inquilinato, e o imóvel comercial tem outro perfil, outro tipo de prazo e rentabiliza de outra forma. Você precisa procurar um consultor que tenha conhecimento necessário para te orientar. Os dois são bons investimentos, porque imóvel é imóvel e sempre está ali disponível. Estou com dúvidas, qual a melhor forma para adquirir um imóvel? Com financiamento bancário ou com recursos próprios? O mercado hoje, ele entende que é super legal você comprar com financiamento bancário, em razão da queda da taxa de juros, mas se você também tem a condição do recurso próprio, de não ter uma prestação e de fazer uma boa negociação, também é legal. Sobre documentação, sempre fico em dúvida se preciso contratar um advogado para me ajudar no processo de locação ou compra, como isso funciona? Se você tem um bom consultor, um bom corretor te atendendo, que é instruído, que tem uma boa base, que tem uma imobiliária por trás dele dando todo o suporte, e essa imobiliária já tem um advogado, certamente você não vai precisar contratar um advogado. Ou mesmo, se é uma pessoa honesta que está tratando com você, mas que não tem conhecimento jurídico o suficiente para lhe orientar, mas é um bom corretor, certamente ele vai lhe dar a orientação. Procure e contrate sim um advogado, é importante no processo. E não se esqueça, negócio legal é com corretor de imóveis. Outra pergunta. Quero alugar o meu imóvel, mas não sei como escolher o profissional. Vocês podem me ajudar? Claro que podemos. Estamos aqui para isso. Muito fácil. Entra no site do Cresce, que lá vai estar tudo especificado. Lá tem um campo onde você busca pelo corretor, como também busca pela imobiliária. Outro ponto importante, procure referências de outras pessoas que já fizeram negócios com esse corretor. Se correu tudo bem, se no decorrer dessa tratativa houve ou não problemas e se eles foram solucionados, se o pós-venda foi bem feito, se houve um suporte da imobiliária ou do corretor, para que isso acontecesse da melhor forma. Porque não dá para garantir se não vão ocorrer problemas durante um processo, porque é um relacionamento, no mínimo são 30 meses, mas se você tem boas referências, já é um caminho para você escolher o profissional. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só seguir a gente nas redes sociais. Instagram, arroba Amigas Corretoras, YouTube Amigas Corretoras, que lá nós iremos sanar todas as suas dúvidas. E não se esqueça, o negócio legal é com corretor de imóveis. Até a próxima.